FIM CAMPEÃO! FIM CAMPEÃO! Quando surge aí Família Palmeiras, tenham um bom dia! Sejam muito bem-vindos aqui no canal, mais um vídeo do canal. Já quero pedir para você deixar o like aí para fortalecer o nosso canal. No vídeo de ontem, no último vídeo aí, no vídeo da tarde, eu pedi aí a meta de 500 likes. Vamos aumentar essa meta agora? A gente ultrapassou, né? Vamos para 600 likes? Conto com a ajuda de vocês aí, certo? Se inscreve aí também se você não for inscrito, ajuda muito o crescimento do canal. Ativa o sininho das notificações e vamos lá para o primeiro vídeo aí do dia. Um bom dia para você, uma boa tarde, uma boa noite. Não sei a hora que você estará vendo esse vídeo, tá? Notícias de hoje, rapaziada. De momento aí. O Everton fora, dois meses. Vamos perder o Everton, tá? Já vou explicar porquê. Palmeiras compra jogador em definitivo também, já vou falar para vocês, certo? E o Deverson falou, hein, rapaziada? É, mano. Vou trazer para vocês aqui o que falou o nosso atleta aí, Deivinho. Ele mesmo, mano. É, o Deverson piscadinha o terror da gambazada. É, o homem fez gol de título, hein, mano? Fez gol de título brasileiro em 2018, hein? Eu fiz uma pesquisa, família, na aba comunidade e depois volta lá. Depois volta lá que eu quero saber, eu quero ver o termômetro aí de vocês, quero ver como é que tá, certo? Bom, já vou começar falando aí, né, videozinho rápido aí, tá? Sobre o Everton. É, mano, vocês estão perguntando, né? Por que, Pedrão, dois meses o Everton fora? Eu vou explicar para vocês. Ontem aí à noite saiu uma informação que o Jardine, técnico da seleção olímpica do Brasil, quer contar com o Everton na disputa do bicampeonato olímpico. É, tem Olimpíadas agora, certo? Tem Olimpíadas aí agora. Então, ele quer contar com o Everton. O Everton que foi campeão olímpico pela seleção brasileira, pegando pênalti na final. Vocês lembram, né? Contra a Alemanha lá no Maracanã. E aí, depois, tem a Copa América também, né? Então, a gente perderia o Everton nos meses de junho e agosto, mano. Rapaz, e agora, torcedor? Vinícius Silvestre, será que segura a onda? Eu acho um bom goleiro. Eu acho um bom goleiro. Só não sei se o momento aí do Palmeiras, tudo que a gente está passando, né? Não sei. Será que o cara tem a cabeça ali para assumir realmente? Bom, tem que ter, né? Porque jogando na sociedade esportiva Palmeiras, o cara tem que estar pronto para tudo, né? Mas comenta aqui embaixo, mano. Vai sentir falta do Everton? Vai fazer aí muita falta para o nosso verdão? Minha opinião, vai fazer uma falta danada, mano. Uma falta danada. Agora, vamos aí para outra notícia que pintou ontem também, ontem à noite, né? Eu nem gravei vídeo. Prefiro trazer de manhã para vocês aí. O Palmeiras vai exercer o direito de compra de Alain Pereur. Eu já tinha falado isso alguns dias atrás. Quem me acompanha sabe, né? A pedido de Abel Ferreira, o Palmeiras já entrou em contato lá com o Elas Verona para acertar as últimas bases aí, certo? E o Alain Pereur deve renovar com o Palmeiras, deve ficar em definitivo no Palmeiras por mais três anos. É o nosso Anderson Barros, nosso diretor de futebol, trabalhando aí. O Alain Pereur, apesar de, né, teve alguns erros aí, eu até achei que na final contra o Defesa de Justiça, ele podia ter afastado aquela bola. Não afastou no gol dos caras. Mas enfim, é um cara que eu acho que, ao meu ver, tem mais acertos do que erros, né? Do que erros. Comenta aqui embaixo, torcedor, o que você acha dessa compra em definitivo? Você gosta do Alain Pereur, tá? Acha que não era necessário? Comenta aqui embaixo. Lembrando que é um pedido de Abel Ferreira, tá? Mas lembrando também, Anderson Barros. Lembrando aí, hein? Anderson Barros, Galiotti. Vamos contratar, mano. Vamos contratar. Vamos ir para o mercado aí e contratar. Porque senão, mano, precisa contratar. Precisa atender os pedidos aí do Portuga, né? Bom, família, agora aí chegamos aonde eu queria também falar do Deivinho. Muita gente pergunta do Deverson. Pedrão, e o Deverson, mano? Deverson e Borja, é do Palmeiras. Por que que não volta, tá? Não sei o quê. O Deverson falou, certo? Ontem aí, em uma live pelo Instagram, com o ex-atleta Esquerdinha. Aliás, meu parceiro Esquerdinha. Grande abraço. Logo vai estar aqui também no Resenha, tá? Galera, novidade aí, hein? Eu vou trazer ex-jogadores, tá? Ex-jogadores que são Resenha para lives aqui do canal Resenha Alviverde, tá? Se você curte aí também, deixa o like, tá? Se você ainda não deixou também o like nesse vídeo, deixa o like, certo? E se inscreva no canal para você não perder nada. Amaralzinho, Esquerdinha, quem mais aqui? Quem sabe o próprio Deivinho, né? Vamos trazer jogadores aqui, ex-jogadores e até alguns jogadores que já passaram pelo Verdão. Já trouxe o Claudecir aqui para poder resenhar com a gente, certo? O Deverson afirmou, né, família? Vocês sabem que ele tem contrato com o Alavés até dia 30 de 6 de 2021. Já está para se encerrar aí. Contrato de empréstimo. E na live lá com o Esquerdinha no Instagram, ele afirma que vai se apresentar no Palmeiras. O contrato com o Palmeiras vai até dia 30 de 6 de 2022. Ou seja, ele tem mais um ano ainda de contrato. Agora resta saber, né, ele tem muita vontade de estar com vontade aí de retornar e jogar pelo Palmeiras, né? Só resta saber se ele vai ser utilizado pelo Abel Ferreira. Será que essa demora para contratar jogador, principalmente da frente, será que não se deve a isso? Será que o Abel está olhando para o Deverson lá na Espanha? Será que o Abel quer contar com o Deverson? Quero saber o que você acha sobre isso. A sua opinião é muito importante. Comenta aí, certo? Para a gente saber o que você pensa. Beleza, galera? Então é isso aí, mano. Primeiro videozinho do dia, né? Então, bom dia para você. Uma boa tarde, uma boa noite. Não sei que hora que você vai estar vendo esse vídeo. Deixe seu like aí para fortalecer o canal. Se inscreva que é muito importante. Ativa o sininho das notificações, certo? Mais tarde eu volto aí com mais informações. Tamo junto e avante palestra sempre. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.